Região dos Lagos sofre com a violência, comércio em Cabo Frio fecha as portas e mais um homicídio é registrado em Rio das Ostras. Casal é preso transportando drogas e dentro do carro também estavam os dois filhos de 6 e 7 anos. E time de basquete de Macaé pede socorro para continuar pelo menos com os projetos sociais. 14 de setembro, quinta-feira, está começando agora o SBT Cidade. Olá, boa noite. Estamos no ar com o seu SBT Cidade. E hoje eu, Karine Serqueira, vou com vocês até esbarrarmos no SBT Brasil. O nosso querido Salute Elphilói está numa matéria especial que vocês acompanham na semana que vem. E hoje a gente começa essa edição falando da violência na região dos lagos. Um homem foi morto a tiros pela manhã no bairro Mar do Norte, em Rio das Ostras. E em Cabo Frio, comerciantes são obrigados a fechar as portas depois da morte de um traficante. Vamos entender tudo na reportagem de Bárbara Storck. Um assassinato que aconteceu hoje pela manhã chocou moradores do bairro Mar do Norte, em Rio das Ostras. João Henrique da Silva, de 52 anos, foi encontrado morto com marcas de tiro na rua Albano Branco Guimarães. Seu João era pedreiro, morador do local e muito querido por todos. Ele só tem a lamentar. A lamentar que foi um grande amigo meu. Seu João morava nessa casa. E a suspeita é de que ele tenha sido abordado logo aqui em frente, por volta das 6 horas da manhã. Tenha tentado correr e daí recebido dois tiros no tórax. Ele foi encontrado sem dinheiro ou documentos. A namorada, em choque, ainda não acredita no que aconteceu. Ninguém tinha o que falar. Ele saía dando as coisas dele para todo mundo. Às vezes as pessoas queriam comprar, ele pegava e dava banana, couve, as coisas dele. Seu João estava à espera do primeiro neto e deixou uma filha. E um outro assassinato também movimentou Cabo Frio na manhã de ontem. Iago Fagundes da Conceição, de 21 anos, foi morto com um tiro na cabeça na Rua do Forno, no bairro Jardim Esperança. Ele foi identificado pela polícia como gerente do tráfico de drogas da localidade. Em luto pela morte do comparsa, traficantes determinaram o fechamento de lojas do local e o policiamento teve que ser reforçado. Os policiais conseguiram prender suspeitos de estarem ordenando o fechamento do comércio. No total, foram quatro suspeitos detidos com idades entre 18 e 24 anos, que foram levados para a delegacia de Cabo Frio após confessarem e serem reconhecidos através de fotos pelos comerciantes. Eles foram autuados por associação ao tráfico e vão responder em liberdade. Pois é, esse comando do tráfico de drogas era visto apenas nas capitais, mas agora está chegando também nas cidades do interior. Então, é preciso que a polícia do Estado veja aí um serviço de inteligência, porque é fato de que os ladrões da capital estão migrando também o comando para todo o interior do Estado. E em Macaé, parte do teto de um supermercado desabou na tarde de ontem. O desespero foi geral. O teto caiu na parte dos laticínios do supermercado. Quatro pessoas estavam no local e tiveram escoriações leves. O corpo de bombeiros foi acionado e socorreu as vítimas que foram levadas para o hospital municipal. As causas do desabamento ainda estão sendo investigadas pela polícia. Nós tentamos contato com os responsáveis do supermercado durante todo o dia, mas ninguém atendeu aos telefones. Onze vezes preso. É isso mesmo. A polícia apreendeu um menor de 16 anos pela décima primeira vez em Nova Friburgo. A maioria das apreensões dele foram por tráfico de drogas. O adolescente, nessa última vez, estava com 64 papelotes de cocaína, R$ 170,00 de dinheiro e comprovantes de depósitos bancários no loteamento Belmonte, que fica lá em Nova Friburgo. Ele foi levado para a delegacia e a mãe dele foi ouvida. Horas depois, um outro menor, também de 16 anos, foi apreendido num bairro vizinho com cocaína. É complicado comentar isso porque é tanta falta de assistência no Estado e no país que parece que a gente está falando que realmente traficar justifica aí toda essa falta de assistência. Mas não, era necessário que esse menino entrasse realmente num programa de assistência educacional e que a mãe dele também fosse aí aplicada num programa profissional, porque muitas vezes é até o tráfico desses menores de idade que sustentam a casa das mães, infelizmente. E vamos continuar então aqui com mais uma notícia e outra vez uma história envolvendo crianças com o tráfico de drogas. Um casal foi preso na madrugada de hoje pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias. Eles estavam com uma grande quantidade de droga escondida no carro e também na companhia dos dois filhos menores de idade. Duas crianças de 6 e 7 anos. Quem tem os detalhes é a Taciana Ferrante, que vai contar tudo pra gente agora. Taciane fala aí da redação da região serrana. Taciane, já está aí? Pode falar. Boa noite, Carine. Boa noite a todos. Foi sim. Eles foram flagrados transportando em duas bolsas 2.660 cápsulas de cocaína e 750 buchas de maconha. E para piorar a situação, também estavam dentro do veículo os dois filhos do casal, de apenas 6 e 7 anos de idade. Eles disseram aos agentes que compraram a droga na comunidade do Jacaré, zona norte do Rio, e que estavam trazendo os entorpecentes aqui para Petrópolis. O caso está sendo investigado e foi registrado na delegacia de Duque de Caxias. Carine. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta daqui a pouco porque tem muito mais notícia quentinha aqui no SBT Cidade. Estamos de volta e agora para falar de uma novela política em Búzios. Mais uma vez, o prefeito e o vice-prefeito de armação de Búzios tiveram os diplomas caçados pelo Tribunal Regional Eleitoral. O prefeito André Granado já foi afastado do cargo por duas vezes só esse ano. Os detalhes com Daiane Zanelato. Pode rodar. A decisão da cassação do prefeito André Granado e do vice-prefeito Carlos Henrique Gomes foi anunciada ontem pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. André Granado é acusado de irregularidades político-administrativas. Ele teria realizado pelo menos 25 pregões presenciais sem fazer publicidade e atas de registro de preços entre maio e junho de 2013. Segundo o Ministério Público Estadual, o prejuízo causado pelas fraudes ultrapassaria os 30 milhões de reais. Já o vice-prefeito é investigado por desvio de dinheiro entre 2008 e 2012, quando era secretário de obras da cidade. A Prefeitura de Armação dos Búzios informou que já recorreu e que aguarda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Pois é, enquanto a nossa população sofre de carência, de assistência, tanto dos pais como dos filhos, que muitas vezes estão em crime, os nossos políticos ficam brincando na justiça. Caça recorre, caça recorre. Vamos ver até quando isso vai dar. E em Campos e em todo o estado do Rio, a prisão do ex-governador e do ex-prefeito Antônio Garotinho ainda está dando o que falar. Ele permanece preso em casa, em Campos, mas os advogados de defesa já se mobilizam para reverter essa situação. Hoje, nós conversamos com o locutor da rádio que substituiu o Garotinho lá na Tupi na hora que ele foi preso. Vamos ver na reportagem de Alcilene Brito. Em casa, Garotinho só poderá ter contato com advogado e familiares próximos, como a esposa Rosinha Matheus, ex-governadora do Rio e ex-prefeita de Campos. Não é por corrupção, não é por lavagem de dinheiro, não é por enriquecimento ilícito, não é por propina. Ele está preso por uma suposta compra de votos, dando comida para pobre. Garotinho é acusado de intimidar testemunhas, destruir provas e até de ter tentado subornar um juiz. Ele teria ainda divulgado notícias falsas para atrapalhar as investigações sobre o uso indevido do programa social Cheque Cidadão. De acordo com a sentença, ele deu prejuízo de 11 milhões de reais aos cofres públicos quando distribuiu benefício em troca de votos para os candidatos que apoiava nas eleições do ano passado em Campos. Ele foi preso durante um programa de rádio ao vivo e retirado do estúdio por policiais federais. Os ouvintes não ficaram sabendo de nada. O apresentador que o substituiu às pressas disse que ele estava rouco. Pô, Cristiano, você não percebeu a movimentação? Impossível. Por quê? O programa Fala Garotinho vive cheio de gente. Agora, depois, eu descobri o que realmente aconteceu. Não sei por que eu ganhei tanto destaque, né? Garotinho já tinha sido preso em novembro do ano passado pelas fraudes do Cheque Cidadão. Na época, ele passou mal, teve que ser hospitalizado e causou tumulto quando era transferido para o presídio. Uma semana depois, ele pagou fiança e foi solto. A nova sentença é de nove anos e 11 meses de cadeia e ainda proíbe Garotinho de dar entrevistas ou utilizar qualquer meio de comunicação eletrônica. Nós vamos entrar com recurso, tá? Principalmente para proporcionar que ele se utilize do veículo de comunicação. O locutor que o substituiu espera nunca mais ter que passar por uma situação dessas. Cada um fala o que quer, né, cara? Eu sei que com isso eu fiquei conhecido pra caramba, entrei em rede nacional, inclusive no SBT, entrei no jornal do SBT, o Carlos Nascimento, lá botaram minha foto, botaram tudo. Eu só tenho a agradecer que todo mundo ficou conhecendo o Brasil inteiro, essa voz bonita que Jesus me deu. E em uma sessão onde o público não pôde entrar, a Alerj aprovou as contas de 2016 do governador Pesão. O resultado contrariou o relatório do TCE, que recomendou a reprovação das contas do Pesão. Realmente é um mundo paralelo e a gente vai entender essa do Pesão com Fabiano Martinez. A votação aconteceu de portas fechadas. Do lado de fora, servidores protestaram. Sem as grades que cercaram o prédio da Alerj por meses, o grupo se posicionou nas escadarias do Palácio Tiradentes e o policiamento foi reforçado para impedir a entrada deles. Queremos entrar! Lá dentro, deputados da oposição também se manifestaram. Apesar da pressão, as contas de 2016 do governador Luiz Fernando Pesão foram aprovadas com folga. 43 votos a favor e apenas 21 contra. A vitória de Pesão já tinha começado a se desenhar no fim do mês passado, quando a comissão de orçamento da Alerj deu parecer favorável à aprovação das contas. Mesmo com o inédito relatório do Tribunal de Contas do Estado, que recomendou a reprovação das contas do governador. Segundo o TCE, Pesão deixou de cumprir metas estabelecidas pela Constituição Federal. A principal delas foi o repasse inferior aos 12% da receita estadual para a área de saúde. Outro fator apontado pelo TCE foi o descumprimento do limite de gastos com o pessoal, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal em 49% da receita corrente líquida, que em 2016 foi de 46,2 bilhões de reais. O deputado do pessoal, Marcelo Freixo, que votou contra a aprovação das contas do governador, lamentou o resultado da votação. Nessa mesma semana que a PGR denuncia com o governador Pesão a essa casa votar as suas contas e aprová-las contrário ao Tribunal de Contas, que deu um parecer pela rejeição das suas contas, então é uma disfarçatez, é um momento onde você realmente vê que a Assembleia Legislativa não está nem um pouco preocupada com a opinião pública e muito menos com a lei. A gente comenta, fala e noticia para que tudo isso que a gente está vendo mude uma hora, porque a esperança é a última que morre, então a gente vai para um rápido intervalo. No último bloco eu volto com Coisa Boa e Esporte. Não saia daí! Estamos de volta e agora terceiro bloco, vamos falar de coisa boa, esporte mais ou menos coisa boa, né? É esporte sim, mas o basquete de Macaé ficou de fora da temporada de 2017 e 2018 da Liga Nacional de Basquete, que já começa em novembro agora por falta de patrocínio. Agora toda a equipe tenta correr atrás para pelo menos continuar com os projetos sociais que acontecem lá no clube. São 340 pessoas entre crianças, jovens e adultos que são beneficiados. A reportagem é de Bárbara Storck. A quadra está bem mais tranquila do que de costume. Os muitos treinos, jogos e adrenalina tiveram que esperar um pouco. O Macaé Basquete, time de referência na região, não vai participar da próxima temporada do NBB por falta de patrocínio. São dois anos seguidos que a gente perdeu os principais patrocinadores em sequência. A gente tentou, fez o possível e o impossível, a instituição trabalhou incansavelmente com esse objetivo de salvar o NBB 10. Não foi possível. O Macaé Basquete já havia participado de quatro temporadas do NBB. No último, chegaram até os playoffs. Mas agora, para poderem voltar para o campeonato, vão ter que participar da Liga Ouro, que é a divisão de acesso para o NBB. E só o campeão entra. Com dinheiro no bolso e o título de campeão, o NBB está garantido. Mas o que quase não se garantiu com a falta de patrocínio foram os projetos sociais do time. Apesar das campanhas feitas não terem sido suficientes para arrecadar fundos para participação no NBB, pelo menos salvaram os projetos, que ainda assim funcionam no limite e têm uma enorme importância. Foi um alívio para a gente, porque todo mundo pensava que o Macaé ia acabar. Se eles quiserem, vamos estar sendo campeões da Liga Ouro também para votar a elite do basquete, que é o NBB. A associação do time encaminhou para o Ministério dos Esportes todos os projetos sociais realizados pelo Macaé Basquete, com o objetivo de que eles entrem na lei do incentivo ao esporte. Assim, as empresas podem doar para eles 1% do imposto de renda. A torcida para que isso seja aprovado é grande. Isso também vai dar um ganho muito alto para a gente de qualidade, não só financeiramente, porque a gente tem que fazer viagem. E essa semana foi de muito treino para os metropolitanos que praticam voo livre. Está programado para esse fim de semana mais uma etapa da Copa Rio. A rampa do Parque São Vicente promete pegar fogo e as decolagens começam a 1 da tarde de sábado. A nossa equipe acompanhou bem de pertinho a preparação de alguns atletas. Vamos ver? Neste fim de semana, o céu da região serrana vai estar mais colorido. O Serra Open e a Copa Rio de Asa Delta acontecem neste sábado e domingo em Petrópolis e devem reunir cerca de 50 competidores. As rampas de Petrópolis são maravilhosas e nós programamos esse ano 4 etapas do estadual aqui. De 5 etapas, 4 são em Petrópolis. São pilotos profissionais e iniciantes. Sidney faz curso de Asa Delta há pouco mais de um ano e vai participar de uma competição pela primeira vez. Vou daqui já algumas vezes, mas a primeira competição vai ser agora. Vamos ver, né? Mais um treinamento para tentar ver se arruma alguma coisa nisso aí. A aventura incentiva o amigo que acaba de iniciar o curso. Sempre ajudando a galera, dando apoio, fazendo resgate. As decolagens começam ao meio-dia no Parque São Vicente. É preciso cuidado com a segurança e muito treinamento. Os treinos são assim, voando e curtindo as belezas da Serra Carioca. Para o campeonato acontecer, é preciso ter condições climáticas. Mas pelo que a gente pode ver, isso não deve ser problema no fim de semana. E a gente está com toda a expectativa de, até a hora do almoço, com esse calor todo que está fazendo aqui, esse vento que vem da Baixada, virar esse vento e proporcionar todas as equações. E Casimiro de Abreu comemora amanhã 158 anos. Por lá, há de haver muita comemoração. Durante os dois últimos anos, a tradicional festa não aconteceu. Mas a gente vai agora para a redação conversar com a Daiane Zanilato, que já está por lá. Como é que estão as comemorações aí, Daiane? Conta para a gente. Vai ser comemoração sexta, sábado e domingo? Boa noite, Karine. Boa noite a todos. Olha, na verdade, as comemorações começaram hoje, viu? Agora há pouco teve a tradicional missa. As atrações no parque de exposições começam a partir das 8 horas da noite. E já está tudo preparado por lá, viu? Vai ter show com bandas locais, roda de negócios de animais, feira de artesanato e produtos agrícolas do município, atrações infantis, baile da terceira idade e muito mais. A entrada no parque é gratuita, apenas no principal show com a dupla sertaneja Matheus e Cauã, que acontece amanhã às 11 horas da noite, no palco principal vai ser paga. Os ingressos para esse show custam de 30 a 90 reais. Mais detalhes sobre a programação no site da Prefeitura de Casimiro de Abreu. A festa segue até domingo, viu, Karine? Vai ser um evento para a família inteira. Obrigada, Daiane. Eu adoro o Casimiro de Abreu. Um beijo para todo mundo de lá. Eu sempre estou por aí em alguns fins de semana e o programa agora vai chegando ao fim. Hoje não tem frase motivacional, mas eu vou mostrar essa imagem. Pode colocar aí, Bira. Olha só como é que a vida é feita de ciclos. Na alta tecnologia do mundo do Zap, a gente volta a falar igualzinho como se comunicava na época das cavernas. Então, se você foi ruim hoje, não tem problema. Amanhã você vai ser bom. Se você está mal hoje, não tem problema. Amanhã pode ser um dia mais feliz. É isso aí. Segue a vida. E a gente se encontra na semana que vem com o Saluteal, que vai fazer essas reportagens especiais. E agora você fica com o SBT Brasil. E amanhã, sexta-feira, com o meu querido amigo Saluteal Filó. Até!